Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio que se sentiram prejudicados de alguma forma têm até hoje para pedir a reaplicação da prova. O repórter Glauco de Queiroz explica pra gente. Aí Glauco, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, essa solicitação, segundo o INEP, ela pode ser feita pelos estudantes que se sentiram prejudicados no dia da realização das provas que foram nos dias 3 e 10 de novembro. Agora, esse pedido deve estar relacionado a algum problema específico, por exemplo, caso tenha faltado luz ou por conta de algum problema de infraestrutura no local de prova ou ainda por conta de desastres naturais ou falha de procedimento de algum aplicador. O INEP lembra que pode deferir ou não esse pedido para que o estudante tenha direito a fazer uma nova prova. E essa reaplicação será nos dias 10 e 11 de dezembro, claro, para quem tiver o pedido aprovado. E quem quiser solicitar, basta entrar no site enem.inep.gov.br na página do participante. Lembrando aí que os gabaritos já estão disponíveis desde o último dia 13 na semana passada. Já os resultados serão divulgados somente em janeiro do ano que vem. Renata. Obrigada. Obrigada.